Agora tem economia aqui no SP Record. Em Franca e Ribeirão Preto, pelo menos 300 mil trabalhadores com carteira assinada receberam hoje a primeira parcela do 13º salário. O pagamento deve injetar quase um milhão de reais na economia da região. Para muita gente, esse dinheiro chegou em boa hora. Com o salário extra no fim de ano e o bolso cheio, muita gente já tem na ponta da língua o que vai fazer com o 13º. Pagar algumas contas e dar um passeio. Agora com o dinheiro extra no final do ano no bolso é bom demais, né? Pô, mas funcionário público também não sobra muita coisa não. Já o Jonathan vai investir parte da grana durante as confraternizações. Gastar com alguns presentes para a família, aproveitar o fim de ano aí. São duas parcelas, haja presente, hein? Ah, pois é, bastante gente para presentear aí, né? A expectativa para o final do ano com esse salário a mais, um salário extra. Ainda está na base, né? Porque a gente compra o presente, aí também a gente tem que pensar que na virada tem as contas a ser pagadas, o uso do cartão. Então tem bastante coisinha aí para acertar, além de presentear. O Jefferson, que é do estado do Maranhão, está em Franca há nove anos. A primeira parcela do 13º, ele conta que já gastou. Eu gastei pagando dívidas, cartão de crédito, alimentação, essas coisas, entendeu? Recebeu antes? Isso, vi. Já gastou? Já gastei, tem mais de um centavo. Mas tem mais uma parcela? Tem. A próxima parcela vai fazer o quê? Ah, eu vou guardar, vou guardar ela para me investir. Segundo pesquisas de associações comerciais e industriais, o 13º salário deve injetar mais de 800 milhões de reais nas economias de Franca e Ribeirão Preto. Os levantamentos foram feitos com base nos dados do Cajete, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Franca conta com mais de 97 mil trabalhadores e Ribeirão Preto com 236 mil que possuem carteira assinada, com direito ao benefício. É um número bastante animador, principalmente para o comércio agora, né? Então deve movimentar bastante a economia. O principal é esse setor que deve pagar a maior massa salarial de 13º salário, é o setor de serviço. O economista dá dicas importantes para fazer o dinheiro render. A primeira parcela do 13º salário, normalmente as pessoas costumam utilizar para pagar alguma dívida, pagar alguma conta. E a segunda parcela para a compra dos presentes, para a compra também dos itens da ceia de Natal. Vale seletar que sempre é bom pensar que em janeiro a gente tem aquelas contas aí que sempre no início do ano chegam para nós, que é IPTU, que é IPVA, que é o material escolar. Então se você conseguir de alguma maneira ainda tirar um pouquinho desse dinheiro e guardar para o próximo ano, pode ser um ponto bastante importante aí para você já começar o ano de 2024 com o pé direito. Obrigado. Obrigado.